Fala aí, nação do Celeste! Beleza? Aqui que vos falo, lá sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro e Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos lá sobre o Felipão do Cruzeiro, que foi indicado ao prêmio de Globo Soccer, né? Ou melhor, da Globo Soccer Awards, que vai escolher ali o melhor técnico do século no mundo inteiro, né? O melhor técnico do século XXI no mundo inteiro, galera. Os vencedores são divulgados na cerimônia marcada para o próximo dia 27 de dezembro, beleza? Em Dubai, né? Então, lá nos Emirados Árabes, se eu não me engano, Dubai, né? É, então vai ser legal demais, hein, mano? Tomara aí que o Felipão vença, né? E antes da gente para o vídeo, eu quero pedir pra você que ainda é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixar aí nos comentários sua opinião se você vai torcer aí pro Felipão ganhar esse prêmio, beleza? Então agora bora cortar o papo furado e partir pro vídeo, galera. Porque o Felipão tá com moral, né, mano? Já que ele foi ali, atualmente ele comanda o Cruzeiro, né? E foi indicado ao prêmio de melhor treinador do século, né? Melhor treinador do mundo inteiro no século XXI, né? E, galera, o anúncio foi feito no começo da manhã desta segunda-feira pelo Globo Soccer Awards, que terá ali uma edição especial nesta temporada com essa premiação. Os vencedores são divulgados em uma cerimônia marcada para o próximo dia 27 de dezembro em Dubai. O comandante da Raposa concorrerá com grandes treinadores ali do futebol mundial, como o Pep Guardiola, atualmente no Manchester City, tem também ali o José Mourinho, que atualmente está no Tottenham, o Alex Ferguson, ex-treinador do Manchester United, Didier Deschamps, o último campeão da Copa do Mundo aí pela França, entre outros nomes, né, que você vai ver aqui, beleza? E isso aí a gente vai ver no fim do vídeo, a gente vai falar sobre os nomes aí, beleza? No século atual, o principal feito do Felipão foi a conquista da Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira, derrotando a Alemanha ali na grande final por 2x0. Além disso, né, o treinador brasileiro teve um bom trabalho com a seleção de Portugal, em que ele foi vice-campeão da Eurocopa em 2004 e semifinalista da Copa do Mundo em 2006. O técnico de 72 anos ainda conquistou a Copa das Confederações de 2013 pelo Brasil. E o Campeonato Brasileiro de 2018 pelo Palmeiras. E a marca negativa dele ali, né, na carreira do Felipão com a seleção brasileira foi na Copa do Mundo de 2014, né? Naquela competição disputada ali em solo brasileiro, o treinador sofreu a maior derrota do Brasil em mundiais ao ser detonado por 7x1 pela Alemanha, né? Na semifinal da competição, um jogo disputado no Mineirão, né? Então, né, faz parte, né? Isso aí, a vida não é feita só de vitórias, né? Mas o Felipão, eu tenho certeza, pode ficar uma mancha? Você pode, mas não vai apagar o que ele fez, o que ele conquistou em toda a sua carreira gigantesca, grandiosa, né? Ainda mais ser aceitado aí pegar esse projeto do Cruzeiro, né? A minha torcida vai imensamente aqui pra ele, né, galera? E os outros concorrentes com o Felipão, né? Você vai ver aqui agora que um deles é o Ferguson, que a gente já falou. O outro é o Carlo Ancelotti, né? Que aí, o cara foi campeão aí muitas vezes, né? Real Madrid e Milan, né? E hoje tá no Everton. O DJ Deschamps, que a gente já falou também, atual treinador da seleção francesa. O outro é o Joaquim Loh, né? Que é treinador da seleção alemã de futebol. Foi campeão da Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil, né? Meteu 7x1 na gente. O outro é o Guardiola, que atualmente tá no City, né? Mas foi campeão aí pelo Bayern de Munique, pelo Barcelona. Também ganhou muitos títulos, né? Tem o Mourinho também, né? Que é muito bom treinador. Atualmente aí está liderando a Premier League, a Liga Inglesa, com o Tottenham, né? E vem fazendo um ótimo trabalho também. E pelo que ele fez na carreira dele inteira, né? Ganhou uma Champions League com o Porto em 2004, né? Que foi conhecido ali também como o Ano da Zebra. Em que o próprio Portugal, de Felipão, que chegou na final da Eurocopa, foi derrotado ali pela Grécia, né? Na final da Eurocopa, né? Foi o Ano da Zebra. Se não me engano, o Once Caldas foi campeão ali da Libertadores, né? Foi um ano bem da Zebra mesmo, né? Outro é o Felipão, o Felipe Scolari do Cruzeiro, que ganhou a Copa do Mundo como grande feito. Tem também o Lipe, né? Esse Lipe aí eu nem lembro quem que é, viu? Mas deixem nos comentários aí, beleza? Eu vou pesquisar, claro, ali. Mas agora no momento eu me fugi um pouco da cabeça, né? Então deixem nos comentários quem que é o Lipe aí. O Otten del Bosque, que foi campeão do mundo com a seleção espanhola em 2010, né? E também fez um ótimo trabalho, né? Ganhou muitas Eurocopas também com a Espanha ali. O Del Bosque, né? E é um grande treinador também. Treinador trabalhou aí no Real Madrid e ganhava muitos títulos também. E o outro é o Zidane, que ganhou, se não me engano, foi três Champions League aí com o Real Madrid em sequência, com o Cristiano Ronaldo deitando em tudo, né? Mas eu acho que o Zidane corre um pouco por fora, né? Eu acho que o Zidane, o Lipe, né? Até o Del Bosque eu não sei, viu? Mais ali o Guardiola, pode ser também o Ancelotti. Ah, mano, vai ser meio difícil. Só tem monstro aí. Não dá pra você escolher aí quem que vai ser o campeão, não, né? Então, tomara aí que o Felipão seja aí o vencedor aí, né? Vou ficar aqui minha torcida, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixa nos comentários a sua opinião, né? Se você vai torcer aí pro Felipão, beleza? Então é nóis, galera. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui! Tchau, tchau! 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 E aí